A Polícia Federal identificou uma série de diálogos entre bolsonaristas sobre a organização de atos golpistas após a vitória de Lula na eleição de 30 de outubro de 2022. As mensagens foram expostas pela Procuradoria-Geral da República no pedido de busca e apreensão contra o deputado bolsonarista Carlos Jordi, do PL do Rio, e outros apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, a PGR cita uma mensagem enviada por uma mulher a um dos golpistas em que fala sobre o apoio do pessoal do agro para um ato e diz que empresários do setor vão ajudar com o apoio para 3 mil ônibus. Em outra mensagem no WhatsApp citada pela PGR no documento, um golpista fala sobre o acampamento em frente a um quartel do exército no interior do Rio e comemora o bloqueio nas estradas. Fecharam tudo. Em tempo, o grupo de WhatsApp se chamava Direta Campus Movimento Ordem e Progresso. Pessoal, estamos aqui, fechamos tudo, está uma loucura, uma loucura, fechamos desde a BR, fechamos a BR toda. Os caminhoneiros estão todos aqui, estão apoiando o movimento, estão indo levar suprimentos para os outros caminhoneiros que fecharam lá a entrada. Fecharam tudo, fecharam tudo. Ninguém quer mais essa corrupção, essa bandidagem do PT e toda a classe. Caminhoneiros, agronegócio, todos estão juntos, unidos em um só propósito. E vamos juntos, dizia a mensagem completa. Outro dos investigados após a tentativa de golpe no 8 de janeiro falava em organizar um ato após juntar recursos junto a empresários. A gente precisa juntar 8 mil reais. Será que a gente consegue levantar mais alguns empresários amigos aí que possam ajudar? Perguntou ele no grupo. A PF também encontrou mensagens trocadas entre o deputado Carlos Jordi e Carlos Victor de Carvalho, o CVC, apontado como liderança da extrema-direita e organizador de atos pelo golpe contra a eleição de Lula. A polícia descobriu que CVC chamava Jordi de, abre aspas, meu líder, fecha aspas. Segundo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, Jordi era a pessoa que efetivamente orientava os bolsonaristas. Na manhã desta quinta-feira, 18 de janeiro, a PF cumpriu 10 mandatos de busca e apreensão no Rio e em Brasília. Segundo a PF, os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Jordi, claro, nega isso tudo. O deputado bolsonarista gravou um vídeo e divulgou em suas redes sociais. Diz que nunca apoiou o que foi feito no 8 de janeiro. Chamou a operação da PF de ditadura e mentiu ao afirmar que foi acordado nas primeiras horas do amanhecer com um fuzil no rosto. Foi acordado um fuzil no rosto pela Polícia Federal. Os agentes até foram bem educados, assim, eles diziam que estavam fazendo o trabalho deles, mas eu não sabia o que que era. Tive aqui o mandado, né, eles me deram uma cópia, petição 11986, eu desconheci o que era, eles estavam buscando arma. Assim, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Se mandar de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Eu, em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, eu falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo, que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum... O próprio diretor-geral da PF, André Rodrigues, desmentiu o parlamentar. Óbvio que é mentira. Entrada padrão para o caso. A porta foi aberta por morador, afirmou Rodrigues. Não é pouca coisa o envolvimento do Jornil. E aí você vê a narrativa dele, eu fui acordado com um fuzil no peito. Ora, a polícia chegou às seis horas da manhã na casa dele e ele abriu a porta para a polícia. Então ele, na verdade, não tem fuzil nenhum, ele foi acordado com a campainha. E ele disse, na sequência, que os policiais foram muito educados. Pois é, a polícia não entra com um fuzil na mão na casa de alguém, a não ser que haja reação. A única vez que aconteceu isso foi quando o Roberto Jefferson atirou na polícia e acertou uma policial. Entende? Essa foi a vez que houve troca de tiros. E a partir dali, eles têm que tomar cuidado, porque quem é que não garante que não há um outro Roberto Jefferson louco pela vida. Tchau. 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 Tchau.